E Fael detona, sai da frente que é pedrada Vai ficar o Estevano de longe Vai ficar o Estevano de longe E aí DJ Leozinho, solta o hit, tá? Radicalizando, tentando mudar O significado da palavra-chave A infância, a distância sofrida Um pequenino crescendo, vira gigante Fazendo investimento pra tentar mudar Consequentemente somos delinquentes Absorbendo e abduzindo Tudo de bom que eu encontro na minha frente E me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, ninguém quer ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISED E você tá ligado de camarita, já dá um dia pleó E desde cedo já vim logo mudar É o J.B. e a praia grande Se já leu a nossa história, conheceu e se não leu Vai ficar o Estevano de longe Radicalizando, tentando mudar Achei o significado da palavra-chave A infância, a distância sofrida O pequenino que cresceu, virou gigante Fazendo investimento pra tentar mudar E consequentemente somos delinquentes E consequentemente somos delinquentes Abduzindo e absorvendo Tudo de bom que eu encontro na minha frente Me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado, eu não quero ser o pior Hoje o moleque tá montado na ISED E você tá ligado de camarita, já dá um dia pleó E desde cedo eu já vim te avisar É o J.B. e a praia grande E quem já leu a nossa história, conheceu e se não leu Vai ficar observando de longe Vai ficar observando de longe Vai ficar observando de longe Lá longe eu